Então tem que ficar esperto. A gente tá aqui mais uma vez com personagens que fugiram dos videogames e estão aqui atrás das pessoas na feira. O que vocês estão fazendo aqui na feira? Vocês fugiram dos videogames? Como é que é? A gente vem se divertir e tirar fotos. Então os personagens dos videogames também são pessoas reais que precisam se divertir, se alimentar e tudo mais. Exatamente, a gente tá ajudando eles a fazerem isso. Você tá tão cansada que ficou com o olho vermelho já? É, é verdade. Qual que é o seu personagem? É, sorri, Ragnarok. O cenário cosplay no Rio tá em crescimento, assim como em São Paulo também, que o grande eixo é São Paulo e Rio, né? Tá sempre em expansão, tá crescendo bastante, tá muito interessante. Bacana, bacana. E você vem praticando cosplay há quanto tempo? Há três anos e meio. Você também tá toda superproduzida, com muitas tranças. Qual que é o seu personagem? O personagem é Tal Kaka, do game BlazBlue, do console Xbox 360. É um jogo de luta. Por que você acha que você se apaixonou tanto por essa parte de cosplay? Por que você começou a gostar disso? Porque é um hobby que eu tive, né? Mas principalmente por causa de coisas japonesas. Eu adoro coisas japonesas, anime japonês. Você sai na rua assim também, ou só de vez em quando? Rua não, é só em evento mesmo. Rua não, é só em tempo.